Oi gente! Hoje estamos com a Celina! Oi! A Celina é da Simplesmente Disney. Ela faz roteiros, faz mais o que? Conta tudo! Tudo pra personalizar a viagem de vocês, ingresso, seguro viagem. A gente é especializado nisso. Dando uma volta e enviando um monte de coisa legal. A gente acabou de chegar na? Na Lois. Lois. A empresa de que você vai ver coisas de estrutura, desde torneira, maçaneta, prego, terra, tudo. Tem tudo aqui pra você construir da casa. Vou mostrar tudinho pra vocês. A gente já entra, já dá de cara com uma pilha de coisas. Olha isso daqui que lindo. Será que dá pra levar? A Celina deu uma ideia de fechar um container, né? Acho que é um container que leva. Isso aqui é pra fazer uma lareira isso daqui. Legal, né? Olha que coisa mais bonitinha. Ai, mas é caro. Essa daqui é R$129, quanto dá em reais? Um gigante. Bibi! Chegamos na parte de torneiras. E é uma mais diferente que a outra. Esses aqui são de banheiro. Lindo. Quanto? R$16? Não, R$16, R$1, R$20, é isso? A Celina traduz tudo pra gente. É. Cada um é um valor, né? Aí sai o mesmo preço de lá. É. Essa. Olha aqui que legal essa gente. Não, gostei da... Por que eu gosto da mais cara? Essa, né? Essa que é legal que tem igual a da casa lá. Não. Não, a da casa sai. Não, mas essa também sai. Porque eu acho que tipo, não tá... Não tá pra sair, né? Não tá pra sair, é. Porque tá... E ela já vem com o negocinho. Não, 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 não. Tem uma aqui bonita. Estamos numa loja chamada... Chamada... Home Good. E tem tanta coisa fofinha. Olha esse aqui. Não, é muito diferente as coisas aqui. Olha essa boleira. 10 dólares. Só que o duro aqui é pesado. Olha esse. Segura com trombocardinho. R$5,99. Toda sua cozinha você faz de limão. Olha aqui. Olha aqui. Aham. Tudo de limão. Azulzinho. Ah, essa é mais leve. Pega. É. Kate Spade. As pessoas conseguem a coleção. Ó. É a coleção da Kate Spade. Sim. Qual a puta? 8 dólares. R$7,99 o traço também. Ai, eu quero levar essa girafa pra casa. Olha que linda. Ai, aqui tem de ovelhinha. Vamos ver o que mais tem. Esse daqui a Celina falou que é coral. A gente tá na parte dos espelhos. Né, Miguel? O que que você achou aí? É o Miguel. A gente já vai dar fala. Vai levar esse? Vai. Vai. Vai ficar lindo. Vai ficar bonito. Nossa, esse é lindo. R$19,90. R$19,90. Não, mas não tá com 40%? Tá com 40%. Abacaxi. Você gosta de abac... Ai, que lindo esse! Tem muitos abacaxis aqui. Olha aqui. Ó, amor. Para pôr fruta de abacaxi. Também achei. É muita coisa fofa. Muita. Olha aqui. Esse aqui é uma lhama, né? Uma lhama. R$29,99 menos 40%. Olha as luzinhas. Alguém disse flamingos? Olha aqui. Todos os tipos de flamingo. De tudo. E tá tudo com... E é, Miguel? Chegamos aqui em casa. E aí a Celina foi pra casa dela e daqui a pouco a gente se encontra, porque a gente vai no Gilson's jantar. E aí tá frio lá fora. Eu coloquei a blusa do Osmar que tava no carrinho. Mas aí eu vou mostrar meio por cima o que a gente comprou de decoração. Isso aqui é o... Como que fala? Não é cúpula, né? Cúpula é o que vai em cima. Compramos essa base do abajur. E aí aqui tem esses quadrinhos. E aí a Celina deu uma dica muito boa. Ela falou assim, Vanessa, leva. Se você não gostar ou se você achar algum mais bonito e que você goste mais, você vai lá e devolve. Então sempre guarda a notinha. Aí eu comprei esses dois aqui. Quem sabe inglês? Comenta aqui embaixo o que que tá escrito aqui nesse quadrinho. Mas é uma frase bem bonita que ela leu lá pra mim. Aqui a gente comprou na Ross. Joguinho de utensílios pra cozinha também. R$3,99. R$3,99 também. Vem 5 colheres de pau. Aqui temos o lençol pra nossa cama na Home Goods. A gente comprou essa girafa linda. Eu amo girafa. Eu queria tanto ter trazido aquele quadro de girafa. Aqui tem um jogo de faca. Que depois eu quero mostrar pra vocês. Isso aqui ó. Essa base de faca. Que eu não consegui não trazer. E peguei também esse negócio de sorvete. Olha que bonitinho. Falei assim, ah, isso aqui vai quebrar logo. Olha lá, mas é divertido. Leva. R$2. E aí eu também quero ir no Ikea daqui de Orlando. E amanhã é dia de Magic Kingdom. Então hoje a gente vai jantar no Gilson's. E agora eu vou me trocar rapidinho pra gente já poder sair. Música Olha a comida do Miguel. O tutu. Ele amou o tutu da Fábia. Ele tá comendo um pãozinho de queijo, né Miguel? Aqui atrás é o buffet. E agora estamos esperando a Celina e a Tata, né amor? Olha o que chegou. A picanha. Todo mundo aqui chegou. Celina. Oi. Tá todo mundo aqui. O Gilson tá pegando um balão pro Miguel. E agora eu não coloquei aí que o Miguel vai pra fazer festa. Aí. O Gilson, né? Já comeu o feijãozinho verde? Não, Miguel. Comeu já? Que é um restaurante brasileiro. Comida brasileira com arroz, feijão. Um buffet maravilhoso. Comida fresquinha. Todos os dias a gente muda o cardápio. E pedi a picanha também a parte. Temos a picanha a parte também. Abrimos das 11 e meia da manhã até a meia-noite. Todos os dias. Pra ficar a dica pra vocês aí. E temos também a adega de vinho, né? Tem várias opções aqui de vinho. Olha que coisa linda. Aqui. Então fica a dica pra vocês aí. Aqui também a gente fica do lado do Shopping Premium. Do Premium. Acabou as compras. Vem pro Gilson e vem comer aqui. Tá comendo melancia, Catia? Tchau, tchau. Tchau, tchau.